Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alvina Viegas e você está no canal Crochê da Alvina Viegas. Antes de apresentar essa belezura para vocês, convido vocês a deixarem o seu joinha, pois o seu joinha é muito importante para o engajamento aqui do canal, o seu comentário. E você que é novo aqui no canal, convido você a se inscrever e ativar o sininho de notificações todas para ficar por dentro dos conteúdos que posto aqui. Mas primeiramente, pessoal, também venho agradecer a vocês, pois atingimos 2K. Estou super feliz com a presença de vocês aqui e quero agradecer muito pela presença de vocês, pois vocês são muito importantes para o crescimento do canal. Então, pessoal, eu vim aqui mostrar para vocês a cortininha concluída, tá? Ó, ali é o bandouro. Ó, ela ficou no comprimento de 84 cm e de largura 88. E eu fiz um ponto simples, ó. Olha só, bem simplesinho, são 6 pontos altos, 4 correntinhas, 6 pontos altos. Aí, depois, na próxima, a gente faz 6 pontos altos, 2 correntinhas, prende com 1 ponto baixo, sobe 2 correntinhas e faz o ponto alto. Aqui é o ponto russo, né? Eu faço da minha maneira. E aqui o bandouro, ó, também faço da minha maneira. Não tem vídeo aula, pessoal. Ó, eu fiz ele assim, ó, desse jeitinho. Ou seja, aqui onde eu fiz o square, né? Eu passei aqui uma voltinha de pontos baixos. E aí, depois, eu fui subindo com 8 pontos altos e fui fazendo a parte ali de colocar o varão. Aqui onde é o bandouzinho, ó, foi o mesmo procedimento. Eu peguei as correntinhas da frente para fazer o bandou e as correntinhas de trás para fazer o comprimento da cortina. Olha, ela ficou muito linda. Eu vou pôr na janela e já mostro para vocês como ela ficou na janela. Olha só como ficou. Não sei se vocês vão enxergar muito, né? Porque ela é branquinha com verde e vermelho, igual a cor da parede. Ó, mas ficou assim, ó. Aqui é a minha decoraçãozinha aqui na estante, ó. Aqui é a minha árvore de Natal. Ó. Não vou... Acho que consegui ver direito. Vou fechar a porta para ver se melhora. É, infelizmente não vai dar para vocês ver como é que ela ficou na janela, mas ficou muito bonitinha. É uma janela pequena, ó. Aqui está minhas baguncinhas, minha decoraçãozinha de Natal. Mas, infelizmente, não dá para vocês verem bem como é que ficou, tá? Mas depois eu coloco lá na comunidade, ok? Ali está minhas... Meus barbantes, né? Material da faculdade, né? Que eu faço faculdade de licenciatura de geografia. Já estou indo para o segundo semestre, graças a Deus. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, que em breve será de passo a passo. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Obrigado.